Abertura Batim Turbogames CC Vencer é problema seu Pedrinho, você vai jogar banho? Vem cá, amigão Os controles são de Top Game Não são de Turbogame Mas funcionam Funcionam nesse modelo aqui Para testar o cartucho de 60 pinos Eu vou aqui na minha coleção Atrás do meu DynaVision 4 Pegar esse Battle Toads Piratinha Que eu gosto muito Aqui Para testar de 72 pinos Eu vou aqui no meu acervo Dos Nintendo 8-bits Olha que maravilha, hein? Isso aqui uma hora eu vou mostrar melhor para vocês Tem um Game Boy clássico aqui O meu Nintendo O meu NES Está aqui Vamos pegar os cartuchos aqui Qual que eu vou pegar É esse aqui mesmo Aqui eu já liguei o Turbo Game na TV Na entrada de áudio de vidro na TV Já aqui no RF está impossível de ligar Nós vamos resolver isso O cabo de alimentação está ligado Eu vou ligar um joystick desses Que são de Top Game, né? Mas eles são compatíveis com o Turbo Game Eles têm que funcionar Nós já havíamos testado previamente Lá na casa do meu amigo Que me mandou ele para a revisão E nós já vimos que ele está funcionando Só que estava difícil de pegar cartucho Os controles estavam com um problema de mau contato Um funcionava, o outro funcionava apenas alguns movimentos, né? Então vamos ver aqui só com os meus cartuchos que estão limpinhos Aí, ó Funcionou 72 pinos está tranquilo Mas Aqui também não tem nada acontecendo É, os controles nós vamos ter que ver Os controles com certeza não estão funcionando E Eu vou torcer para que sejam os controles Não a porta aqui do Do console, né? Mas nós já vamos ver no processo Porque o processo para esse console aqui vai ser o quê? Nós vamos Desmontar Limpar a carcaça Limpar a placa internamente Eu vi que tem bastante poeira Dá para ver por aqui Deixa eu mudar aqui 60 pinos Limpar as chaves Trocar os capacitores Processo de Procedimento de revisão, né? Normalmente Agora vamos testar aqui o cartucho de 60 pinos O meu querido Battletoads Piratinha Mandar um abraço para o meu amigo Marquinho Que me deu esse cartucho É o meu cartucho preferido Do Da linha Nintendinho 60 pinos que eu tenho aqui, né? Dos clones Tá funcionando também Muito legal esse cartucho Beleza, então Tá funcionando aí o Turbo Game Só precisando mesmo de revisão Que vocês vão acompanhar E claro O conserto dos dois controles Supondo que sejam os controles Geralmente Os consoles que eu pego aqui Faltam Um parafuso Dificilmente você pega um com todos os parafusos Não ser aqueles que você está abrindo realmente pela primeira vez Não sei o que acontece Com as pessoas que dão manutenção Nesses consoles Porque que eles não colocam todos os parafusos de volta O famoso Desmonta, monta e falta Sobra parafuso Aí não sabe onde pôr O console Aparentemente Numa primeira Olhada Tá ok A placa Tem muita sujeira Eu tô preocupado só com essa ligação aqui Porque ele tá funcionando Mas eu não vejo o fusível dele aqui Aliás Eu vejo uma gambiarra no lugar do fusível Aqui ó Tem um fio amarrado ali O que provavelmente não dá A capacidade Olha aqui Isso aqui deve ser bem mais do que a capacidade do fusível dele Eu vou olhar no esquema elétrico dele lá Pra ver qual é o fusível original E nós vamos colocar o fusível original Sim Isso daqui a gente põe só pra testar Eventualmente E nem pra testar Eu uso um esquema com uma Uma lâmpada ali Pra testar fontes em curto E tudo mais E se for pra Pra testar O ideal é colocar o fusível original Senão você pode comprometer Algum outro componente da placa Mas enfim Tá aí Vamos remover essa placa Por isso que é bom revisar Dá uma olhada Aqui sofreu queda Já tá quebrada aqui A haste que prendeu o transformador Eu fui mexer ali Terminou de quebrar Aqui ó As proteções do botão Já tava caída lá dentro Já não tava no lugar onde devia Tá bem tranquilo É só fazer a limpeza Eu vou dar um jeito de tirar Essa chave daqui Pra desconectar o conjunto todo É só fazer a limpeza Da placa da carcaça Corrigir esses pequenos problemas aí Que vocês viram Fusível na base da gambiarra Colocar Consertar essa pecinha aqui Que tá quebrada Da carcaça Colocar a proteção da chave no lugar Verificar aqui os contatos Nesses soquetes aqui Aqui tem um sinal já De oxidação Nesse lado aqui da placa Limpar bem os slots Isso aqui é importante Verificar os contatos aqui E depois passar para os controles Eu preciso muito cuidado Ao manipular Essa placa assim Com esses fios Não tem conector aqui Porque no mexer Ele vai quebrando Eu até costumo Vocês já viram em outro vídeo Que eu dou manutenção Nesse tipo de equipamento Que eu corto aqui os fios Identifico eles Tiro eles fora E depois soldo novamente Justamente a parte Onde ficam as entradas De ventilação Tá vendo Por isso a sujeira Se acumulou nessa região Da placa aqui Isso pode ser visto Aqui embaixo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto